A partir dessa colonização, começou-se a formar um novo, 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 uma nova nação. Quando chegaram os portugueses, nossos ancestrais, junto com eles, os escravos que também vieram nas embarcações, os jesuítas que vieram também com a missão pela Igreja Católica de colonizar, colonizar, no lugar de catequizar as pessoas, os jesuítas que a querem viram. Muito bem, com o passar do tempo, as coisas foram modificando de figura. Começamos a virar uma nação com mais conhecimento trazidos a direitos da Europa. Começou-se a manter escolas, fundar escolas, e isso foi aumentando também o nível de conhecimento das pessoas. Por isso, surgiram-se, no passar do tempo, algumas revoltas, algumas reivindicações por conta dessa população. Justamente porque Portugal cobrava impostos muito pesados. E chegou-se a um determinado momento, por influência, principalmente das revoluções na Europa, atindo, por exemplo, a Revolução Francesa, quando Napoleão Bonaparte invadiu Portugal. Nesta época, inclusive, o rei teve que se mudar aqui para o nosso país. Mas, com tudo isso, foi aumentando as pressões sobre o que a população brasileira tem que fazer para se livrar desses pesados tributos que, naquele tempo, era um quinto de tudo que se produzia, era para Portugal. Tivemos várias revoluções, como uma das principais ideias foi a imporvidência imuneira, que nós temos hoje, com referência, inclusive, como patórdão das polícias militares do Brasil, o José Joaquim da Silva Chagé, o Tiradentes. Onde é que vamos chegar agora, onde nós estamos falando sobre os buzentos e o anjo da dependência? Por que que é importante? Por que que eu falei tudo isso até agora? Para que nós...